Esse debate, de fato, ele não é simples, principalmente se os argumentos não são usados de forma muito clara. Tenho maior respeito por quem diverge, principalmente na esquerda, ou no centro, ou nos partidos mais conservadores, mas é preciso que a gente utilize os argumentos verdadeiros, os argumentos sinceros, porque o argumento que não é verdadeiro no sentido do seu conteúdo, esse sim faz com que a gente se desgaste na opinião pública. Às vezes o discurso incorreto é que nos desgasta, o argumento de conteúdo errado nos desgasta. Desde que eu me entendo como militante de esquerda, programaticamente nós sempre defendemos o fundo público para as campanhas eleitorais. Até porque, apesar da regra que vigia de fundo empresarial, que todos os partidos utilizaram, nós sabemos que essa regra era uma fonte importante de corrupção para muitos. E a batalha aqui dentro desse parlamento, que muitos de nós fizemos para acabar com o financiamento empresarial, tinha essa base fundamental no argumento que a realidade demonstrou. E ao acabar com o financiamento empresarial, nós temos que dar uma alternativa à democracia brasileira. Até porque não há democracia sem partido, não há eleição sem partido político, e para que a gente tenha um parlamento mais representativo, nós temos que dar instrumentos para que a diversidade brasileira aqui chegue. Ou eu vou querer que um candidato popular, um operário de chão de fábrica, um negro da favela, uma mulher do movimento comunitário chegue aqui como? A partir de que recurso? Se nós começarmos a discutir um financiamento de campanha sem o recurso público, chegarão aqui os endinheirados, chegarão aqui os empresários, chegarão aqui aqueles que têm poder de fogo, ou que têm sustentação de outras fontes que talvez não sejam declaradas. Nós precisamos ter clareza do que nós estamos discutindo e votando aqui. A fonte desses recursos não são fontes da saúde e educação, não é verdade isto, não é verdade. As fontes aqui são absolutamente diferentes, até porque a saúde e educação tem fontes constitucionais. Aqui são fontes que absolutamente estão vinculadas aos partidos, suas fundações partidárias e aos seus fundos próprios.